E aí, monos, como é que tá falando com vocês? É o Daniel e hoje eu tô aqui pra trazer mais um episódio de GTA San Andres, se não me engano episódio 8 ou 9, né? Acho que é o episódio 9. E é isso aí, valeu pelo feedback aí que você tá dando nos vídeos, eu agradeço muito como vocês sabem, beleza? Já começando o vídeo, não esquece do likezão, se inscrever no canal também, ativar o sininho, beleza? Vídeo novo aí todos os dias às 10h30 da manhã e live streams no Facebook, tá? Minhas redes sociais também tá tudo aí embaixo, segue lá e vambora aí pra a missão, rapaziada! Reunindo as famílias Vamos lá, mano Eu não sei se você vai encontrar no Motel Jefferson, eu diria que é hora de ir lá e fazer um oficial! Deixe essa rapaz na nossa rua! Eu voto eu sou meu representante nesse lugar! É certo! Ei, é tudo bem! É bem saudável, você acha que você pode lidar? Eu tô com isso, cara! Tudo bem, vamos lá, homens! Vamos fazer isso! Sim, vamos, cara! Então vai ter bala, mano Entra no carro e leve o grupo para encontrar o Para encontro no motel Cara, já vai começar com um tiro o episódio, mano? Meu amigo Bom, rapazes, primeiro que eu quero pedir pra vocês Desculpe, né? Pelo um pouco do Por um pouco do desânimo, né? Porque eu tô muito cansado, mano Eu tô muito cansado, só que eu não podia deixar vocês sem vídeo, né, mano? Eu não dormi direito, tá? Eu não dormi quase nada, então Por isso que eu tô meio Cansado assim E também pra completar Hoje que você não viu esse vídeo, começam minhas aulas, né? Então, à noite tem que ir pro colégio, rapaziada Começam minhas aulas hoje Terceiro ano, finalmente, último ano aí Depois dedicar 100% ao canal E é isso aí, meus fracos Pelo jeito, já vai ter tiro já, mano Começo, mano Puta merda Ah, não, esses são da Grove Beleza Olha a merda Puta merda Ih, cara, eu não tenho arma, mano Puta merda Tem algumas arminhas só, eu lembro agora Meu Deus, né? Tchau 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 Vamos embora, mano Ainda bem que eu entrei na hora, mano Tá, esse aqui é... puta Eu vou sempre mirando, porque você sempre tem uns caras que se joga assim, cara Tchau Go, go, go! FAMILIES! COPS COMIN IN FROM BEHIND! Não, peguei colete, mano. Calma aí, rapaz. Eu vou namorar a hora da sua vida, mano. Tem mais cara aí. Eu tô quieto assim, galera, porque, mano, olha a nossa vida. Você perdeu a vida, Liv? Fodeu. Ai, fodeu. Ah, não dá pra ir. Olha a nossa vida, eu não peguei nenhum colete, mano. Isso que é o pior, porque eu não sabia, né? Você tem um desejo de morto? Unite debaixo, repita, unite debaixo! Dê-me algum fogo de cobre de fogo! Eu vou precisar agora. Você me salvou! Me desculpe, tenha um pouco de açúcar. Ah! Hum! Recupera a vida, né? Boa, caralho! Aí sim, mano! Aí sim, caralho! Olha lá. Olha o cuzão. Tô falando, mano. É isso aqui? É o nosso parceiro, né? Tá bom. Agora pra sair vai ser uma merda, mano. Ou não. Isso é o Departamento de Política de Los Santos. Fique onde você está! Puta merda, né? CJ, aquele choper está todo mundo! Fale-lo! CJ, pegue com aquele helicóptero! Esse é Buzzard 1. Estamos tomando fogo de fogo. O CJ está todo mundo! Fale-lo! 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 Onde está o quadro? Fale-lo! Onde está o switch? Cadê o switch? Ele desceu? Ah, não. Ele está aqui. Vamos lá. Vamos, CJ! Vamos lá. Vamos. Mano. Olha a merda que a gente está aí caminhando, porra! Meu amigo. Cara, a gente está com munição. Eu não sei de onde a gente catou munição, mas a gente tem, mano. Beleza! Pelo menos os filhos da puta estão mandando a gente, né? Show da hora! Eu tenho um K aqui! Você é um antigo? Opa! Opa! Cara, hein, mano? Passar! Calma aí, rapaziada! Eu tô concentrado aqui, mano! ... Oh... Meu Deus ainda, mano! É, surpresa, né, o seu ontário? Carrega, carrega Ta safe, meu deus Ta safe Para a esquerda? A minha esquerda porra? Qual a esquerda caralho? Carrega mano! Carrega 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 Tô concentrado aqui gente, puta que parida Carrega 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 O que é isso aí? I should've never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah, that was right. Home. For sure. Listen up. I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland Intersection. We gon' roll on these baller motherfuckers. Yeah, I see y'all on traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You in? Hell yeah, I'm in. I'm your running dog, sweet. Yeah, my nigga. All right, you go get heated up, and I'll meet you at the crossroad. Hey. Hey, CJ, it's Caesar, man. I'm kind of busy now. Something big going down. Essie, I gotta see you, Holmes. Tell you something. Look, if it's about Kendall, don't worry. We cool, all right? No, CJ, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you you won't believe it, Essie, I swear. Ah, okay. I got about five, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway. North side of Vernon Bluff. Okay, let's go. Let's go. Something to say. You, I wanna be dead? This is weird, you can't see anything. I'm in. Do you need to be dead? This is so weird. That's right. You have to go. Let's go. All right. This is great. Here we can see. Here. Você nunca vai ser um inimigo. Se é que é por aqui, mano Esse pai é aqui, hein Tem um carro aqui, então Deve ser aqui Aqui, mano Até o Beco entra no carro, beleza Tá falando De merda que aconteceu, cara Sssh, Esse, veja essa camada É o velho verde Sssh, Esse, veja essa camada Isso é o velho verde Sssh, Esse Eu ouvi um rumo e poked around Eu não acredito em mim, mas Não, não, você fez o certo Eu te ganho, Esse Eu tenho que ir e contar a Sssh Oh, f*** Sssh, olha Vê a Kendal e levar ela para um lugar seguro O que você acha? Sssh, eu acho que ele e os homens estão passando em uma caixa É só ir, ir Caralho, mano Caralho, mano Chegaram emboscadas que... Puta que pariu, véi Caralho Na real eu já sabia disso aí Tipo, eu já sabia Desses vídeos que vocês viram aí Eu já sabia, tá ligado? Mas eu tava imaginando que ia ser agora Eu já imaginava, tá ligado? Mas eu não tinha certeza, mano Vambora, eu nem vou cortar o vídeo, mano Eu acho que eu nem vou cortar o vídeo, velho Direto, mano Cara, isso aqui vai dar uma merda do caralho, véi Puta merda, véi Isso que vocês viram ali Eu sabia já, saca? Eu não imaginei que seria agora, mano Mas, mesmo assim, eu tô meio que de cara, saca? Bom, é aqui, mano Puta que pariu Beleza, calma aí Nossa, mano Sai daí, véi Mano, por que que... Ah, tá, era só ir direto aí Eu achei que eu tinha que matar os caras, mano Agora sim Agora sim Agora sim Carrega, carrega Carrega, carrega Boa Foi? Acabou? Foi? Acabou? Puta merda Puta merda Olha a merda, mano Puta que pariu, mano Caralho, véi Você tem uma bolsa Você tem uma bolsa na sua cabeça, cara Como você se sente com isso? Mano, corta, por favor, mano Eu não posso respirar, por favor Oh, tudo bem, mas só porque você disse por favor Você é um maluco, maluco Intimidate aqueles que intimidam outros, Carl É meu trabalho Certo, Ed? É, cara Ei, cara, onde estamos? No meio do maluco Beleza, limão Carrega, carrega 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 é vivo Teakoται Sonho Teatral É Diz procentos Não humanалог Você tem um pouco Oh, sim Você deve ser feliz, Bernardo dedication O bosão Carrega Al Zukunft Carrega Carrega Tudo bem Duque Carrega Então vibra Carrega Nós queremos que você faça um favor para nós, Carl. Hum. Professor, por uma vez, nós vamos deixar o garoto fazer algo bom com a vida dele. Ele vai nos ajudar com a luta contra o crime. Certo, Carl? Sim, por qualquer forma necessário. Agora, você se mantém do fogo da água, e se mantém do fogo da nós. Senão, Sweet vai se encontrar no bloco de bola, se encontrar em contato com o seu lado feminino. Ei, Hernandes, você vai se pôr todo dia? Come in, se você for a mão de mim, cara. Por alguma razão, nós temos um problema com um amigo de nós. Ele parece que não se concorda com alguns dos nossos métodos. Não, quem pode fazer isso? Sim, você nunca vai encontrar alguém tão focada como esse cara de rosto de rosto, cara. As soon as ele se encaixa com a mão na caixa de rosto, ele vai se encarar qualquer tipo de affairs internacionais que quiser. Você vê, eles têm ele escondido em Mount Chile em algum lugar, para que eles possam manipular a sua testemunha de qualquer forma que eles quiserem. Eu quero que você faça um pouco de visita, Carl, e destrua toda a sua evidência antes de que ele testifica. Eu vou ter que pegar a prova de alguma coisa, mano. É aqui a missão? Não, é aqui para salvar. Perfeito, então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu sei que o vídeo não foi tão longo quanto os outros, mas aconteceu muita coisa nesse episódio, né, mano? Vocês não podem negar isso. Então, galera, muito obrigado a quem assistiu, tá? Não esquece, mano, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. O vídeo novo todos os dias, às 10h30 da manhã. Lembrando, desculpa, é um pouco o desânimo, porque eu realmente estou cansado de dormir direito. Não dormi com quase nada. E mesmo assim, vim gravar, porque eu não posso deixar vocês sem vídeo. Então, segue nas redes sociais, está na descrição, está passando aqui na tela também. Lembrando que as live streams estão sendo no Facebook, tá? facebook.gg barra daniel9977yt está passando aqui também. Beleza? É nóis aí. Valeu a todos. Até o próximo vídeo. Valeu aí, falou e fui!